Olá pessoal, aqui é o Glenn do Centro de Reparos de Sidney CBD. E no vídeo de hoje nós temos um Galaxy Z Flip 3. Este modelo chegou na assistência com uma tela danificada e precisa de um reparo. Então, bora lá! E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. E o primeiro passo que faremos será tentar desligar este modelo. Mas como você pode ver, a nossa tela não te responde. Então, começamos por fazer a desmontagem dele neste momento. Então, é uma desvantagem destes modelos Flip, pois como possui uma tela flexível, no momento de você abrir e fechar várias vezes, pode acabar danificando. E então, são aparelhos bem bonitos no primeiro dia, mas que com o tempo, com abrir e fechar, pode acabar dando alguns problemas proeminentes. E acaba ficando com esse vínculo no meio. E, eventualmente, a tela começa a falhar. E deste smartphone, eu não conheço muito bem a história do Galaxy Z Flip 3, mas estou ansioso para ver como o David irá lidar com isso, pois ele é o nosso especialista em Samsung Galaxies aqui da loja. Então, não há nada com o que se preocupar, pois tenho certeza que vai sair tudo muito bem. E no final, então há duas partes. Na contracapa, obviamente, você tem a parte superior e a inferior. E a parte que iremos removê-la. Assim como fazemos com outro smartphone. E com o que possui uma única traseira. E então, iremos levantá-la e removê-la. E como você pode ver, há uma placa principal em cima. E também, há uma pequena bateria. Embaixo. Ou logo abaixo dela também. E é um layout bem interessante. E logo iremos remover tudo. E é claro, esta é a nossa nova tela. Então, a nossa nova tela já possui um chassi embutido. E também um compartimento para todas as peças que iremos remover. E então, lado a lado você pode observar. É um reparo bastante direto, se você me perguntar. Mas eu tenho certeza que será um pouco complicado. Pois estamos lidando com mais peças do que eu de costume. E como você pode ver aqui, iremos remover todos os conectores da placa principal. E nós o removeremos. E aí está a bateria. Que parece do tamanho de um chiclete. É bem pequena. Então, David remove as partes da metade inferior deste smartphone. Então, é um processo bastante complicado. E que pode levar um pouco de tempo. E iremos remover também alguns parafusos que são essenciais. E agora podemos observar que há uma nova bateria na parte inferior. E então, temos uma bateria menor e uma maior. Que eu acredito que possa ser do tamanho normal. E um pouco menor do que aparenta ser na maioria dos smartphones. Que podemos observar. Então, temos a placa principal em cima de uma bateria menor. E depois a bateria maior na parte inferior. E também a placa do subplaca de carga. Que possui na parte de baixo. E esse é o layout padrão do seu smartphone. Só que dividido em dois grupos. Então, agora tudo que removemos. Iremos transferir para a nossa nova tela. Ou seja, a nossa nova carcaça. E acredito que tudo está indo muito bem até agora. Então, sem nenhum problema. E vamos lidar com isso. E agora colocar também a bateria inferior. E no final, estará tudo pronto. E nesse momento, já estamos quase terminando. Então, o Galaxy Z Flip 3. É um smartphone bem reparável. Mas acho que irá precisar de uma tela nova. Da linha. Da Samsung. Pois, acredito que não se aperfeiçoará a construção desse smartphone dobrável. E que você tenha um deslocamento dobrável na parte do meio. E um curso de abre e fecha. Que você precisa observar. Que deva ser bem resistente ao movimento de abertura e fechamento do dispositivo. E então, vamos apenas fechar o nosso smartphone por enquanto. E eu acho que é um caso bem semelhante a você quando se trata de reparos de smartphones padrão. E em smartphones também não dobráveis. Mas, no geral, esta é uma nova experiência para nós aqui. E muito mais no futuro. E através de todo esse trabalho, agora iremos testá-lo. E verificar se está tudo funcionando sem surpresas. E realmente, o nosso técnico Dave tem sido muito bom. Quando se trata de tudo sobre smartphone Samsung. E também iPhones. E ele é o nosso especialista em Galaxy. Então, veja só. O nosso smartphone já parece novo. E então, quando você tem um smartphone dobrável. Talvez você tenha que ter bastante cuidado. Ao utilizar ele em determinados ambientes. E é claro. Mas acho que o tempo deva ser o seu pior inimigo. Pois, passados os tempos. Esses vínculos acabarão aparecendo. E poderá afetar a funcionalidade da tela do seu smartphone em si. Então, um painel final será removido. E esse vai ser um smartphone consertado por enquanto. Então, nos veremos novamente da próxima vez, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se inscreve no canal. Deixe seus comentários abaixo. E qualquer dúvida, fique à vontade para digitar na parte de baixo. Valeu, galera. E até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível. Você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho.